Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal lado doce pessoal e a nossa receita de hoje eu creio que muita gente não conheça é um buttercream de farinha o nome é Hermin então esse creme de manteiga ele é bem vantajoso para quem não pode consumir ovos porque ele vai farinha não vai ovos é bem legal gente é bem fácil de fazer ele aguenta muito tempo fora da geladeira é muito saboroso é muito gostoso e incrivelmente ele não fica com gosto de farinha eu confesso que eu me surpreendi eu achei que fosse ficar com gosto de farinha mas não fica é bem gostoso pessoal vamos começar a fazer então então iniciamos aqui numa panela de preferência de fundo grosso vou colocar 35 gramas de farinha de trigo e 175 gramas de açúcar estou utilizando açúcar normal açúcar refinado tá bom misturo tudo tal essa quantidade de receita aqui que a gente vai fazer é dá para cobrir um bolo de 25 de diâmetro por 10 de altura tá bom depois de misturado então adiciono 370 gramas de leite eu vou adicionar aos poucos aqui para poder mexer bem direitinho aqui para ficar bem misturado antes de levar ao fogo pessoal agora a gente vai levar ao fogo fogo médio tá bom e mexendo sempre até começar a ferver começou a ferver a gente fica cozinhando por mais alguns minutinhos até começar a descolar do fundo da panela eu vou mostrar o ponto ideal para vocês tá bom pronto pessoal voltei já retirei do fogo olha aqui o ponto é quando a gente passa a espátula e aí abre um caminho a gente enxerga o fundo da panela e demora um pouquinho para se juntar novamente e olha a consistência que fica fica um mingauzinho tá vendo olha eu passo a espátula ele se separa e demora um pouquinho para voltar esse daqui é o ponto ideal tá bom então a gente continua batendo mais um pouquinho aqui para dar uma esfriadinha e eu vou colocar em outro recipiente para esfriar a gente vai utilizar esse creme esse mingauzinho aqui em temperatura ambiente vou transferir para um refratário e aí eu vou colocar um plástico por cima para não formar película enquanto esfria tá bom vamos colocar o plástico então pessoal ele pode ser tingido também o indicado é corante em pó tá bom agora vamos bater a manteiga presta atenção olha eu tô passando o dedo sujo o meu dedo né então esse é o ponto ideal se a manteiga estiver muito gelada você passa o dedo ela nem suja o dedo tá bom sinal que não tá boa para fazer o creme porque na hora que você começar a bater ela vai começar a soltar um pouco de água e essa água faz o creme perder o ponto tá bom então o ideal é você passar o dedinho lá e sujar o dedo então a temperatura está boa então enquanto esfria lá o nosso creme a gente vai batendo a manteiga aqui até ela ficar bem clarinha e bem airada eu vou bater em velocidade alta durante uns 10 minutos tá bom aí eu mostro para vocês como ficou ainda não deu 10 minutos mas eu dei uma paradinha na batedeira aqui para dar uma ajudada aqui para tirar do das laterais aqui das paredes do do bol para bater bem direitinho de forma homogênea pronto gente já bati durante 10 minutos e eu vou mostrar para vocês olha como ficou ficou bem clarinho bem fofinha essa manteiga tá vendo ficou bem airada e o que a gente vai fazer agora é ir adicionando aos poucos de colher em colher o creme a manteiga o creme que a gente fez lá no fogo esse creme já está totalmente frio tá bom então com a velocidade da batedeira a velocidade baixa a gente vai adicionando aos poucos de colher em colher o creme a manteiga eu tinha deixado em velocidade alta aqui mas começa a espirrar tudo na gente então deixa a velocidade baixa tá bom pessoal depois que a gente acabar de colocar todo o creme aí pode aumentar a velocidade da batedeira então vou adicionando aqui até terminar todo esse creme todo esse mingauzinho aqui gente no decorrer do vídeo eu vou falar para vocês sobre armazenamento sobre validade sobre congelamento e algumas particularidades desse creme para quem não conhece tá bom bom pessoal então enquanto eu vou fazendo as demonstrações eu quero falar para vocês algumas coisas sobre esse creme de manteiga então a textura dele é bem leve o gostinho dele é bem suave tem um gostinho mais ou menos parecido com nata batido com açúcar que é bem gostoso ele é um pouco mais opaco do que um creme de manteiga normal né e o chantilly mas mesmo assim uma textura muito bonita e ele é muito saboroso gente muito gostoso muito levinho você coloca na geladeira ele endurece tá bom fica mais durinho um pouquinho congelado ele tem a validade de até três meses tá bom e aí para utilizar você aguarda retira do congelador aguarda ele recuperar a temperatura ambiente e aí bate com a raquete para ele ficar mais cremoso tá bom outra coisa que ele pode ser saborizado com várias tem várias possibilidades de saborizar deixa eu ver se eu não esqueci nada acho que é isso pessoal e uma coisa muito legal é que para quem não pode consumir ovos é uma boa né gente e não deixa de ser uma coisa barata e bem bonita gente ele apesar de ser opaco ele ser fosco ele é bem bonito olha que lindo que fica a uma outra coisa pessoal se você quiser que ele fique mais firme é só acrescentar um pouco mais de farinha se você quiser que ele fique mais fluido é diminuir um pouquinho a quantidade de farinha tá bom então quem manda na firmeza na textura é a gente conforme a quantidade de farinha tá bom essa quantidade de farinha que eu coloquei na receita é para ele ficar nem nem tão firme e nem tão fluido bom gente então essa foi a nossa receita nossa dica de hoje eu espero muito que você tenha gostado e se não for inscrito no canal se inscreve porque assim eu posso continuar trazendo todos os dias receitas novas aqui para vocês e amanhã a gente se encontra com mais novidades aqui no canal lado doce fiquem todos com deus tchau tchau gente